Em composição de Jean Marcel, Vitor Alexandre Castilho e Alexandre Lemos. Vamos lá? Meus caminhos pelo chão são pedaços de canção e a rua continua indo e vindo nesse som. Aliás, eu sei músicas demais, eu vivo coisas irreais que são feitas pra cantar. Aliás, eu sou tudo que te faz sonhar e sabe do que mais eu fui feito pra te amar. Sou o som que vem do mar quando a onda vai quebrar. Eu ouço a música do vento e tento acompanhar. E se você quiser saber quem eu sou, muito prazer. Eu sou o verso que aproxima e rima com você. Aliás, eu sei músicas demais, eu vivo coisas irreais que são feitas pra cantar. Aliás, eu sou tudo que te faz sonhar e sabe do que mais eu fui feito pra te amar. Ah, fui! Aliás, eu sei músicas demais, eu vivo coisas irreais que são feitas pra cantar. Aliás, eu sou tudo que te faz sonhar e sabe do que mais eu fui feito pra te amar. Bate palma pro Japão. Menino talentoso, cara. Sensacional, japonês. Que música linda, meu irmão. Que criança sempre escreveu demais, cara. Sempre... Poesia, né? Talentosíssimo, cara. Essa música é legal que retrata assim... O que as pessoas perguntam é o que é ser um músico, né? E até calha com a ideia da live aqui que a gente tá fazendo pra ajudar essa classe. E é um modo poético de explicar o que é ser um músico. Tchau, tchau.